Onde está você? Vamos achar! Vamos achar! Antônio Nunes! Antônio Nunes! Ah, tá difícil achar esse Antônio Nunes, hein? Tô cansado, velho. Eu não aguento mais, velho. Tô querendo acabar. Eu tô com você. Existi? Não acho, cara. Parece um fantasma. Mas o público, eu acho, que tá pedindo pra gente toda semana procurar. Eu também acho. Será que esse pessoal ouviu ele? Where are you from? Uh, Denmark. Where is Antônio Nunes? I have no idea. Where is Antônio Nunes? I don't know. Hey, you can tell me. Onde está, onde está Antônio Nunes? Take a trip. Say it with me. Onde está, onde está Antônio Nunes? Antônio Nunes. Começa agora, procurando. Antônio Nunes. Antônio Nunes. Aê! Roda aí, direto do Rio de Janeiro. Só lavando o pezinho, moço? Só lavando o pezinho. Esse chapéu fiz, é um sombrelo mexicano? O que é isso aí? Pode ser um sombrelo mexicano. Roquinha da alegria, roquinha da alegria. Aê, aê, beleza. Tá, lava o pezinho aí, tá? Tchau. Olha, o caveirinho, o caveirinho é bonitinho. Where are you from? I'm from France. Você tá precisando... Um transplante de gordura, alguma coisa? Tá muito magro, eu tô com dó dele. Tá precisando armar pro seu fome zero, viu, irmão? Cortar as unhas aqui, tá parecendo o Wolverine. É jesuíta, velho. Eu sou o Silma Druga, sem chapéu. Mais um campeonato nacional de Antônio Nunes, Boleta. Estamos chegando nas fases decisivas mesmo. E hoje, grandes candidatos aqui presentes. Gigantescos. Gigantescos candidatos, olha só. Sensacional. Já estão preparados aqui, se aquecendo. Seu nome? Cezinha. Quantos metros? 1,30. Davidson. 8,35. Gabriel. 1,30. Qual é o seu nome? Eliu. Hã? Eliu. Eliu. Jesus amado. Quantos metros? 1,34. 1,34 de chope, né? Olha só. Que beleza, Eliu. Agora, seríssimo candidato à vitória. Eu aposto nele. Eu também estou apostando. Todas as minhas fichas. Vai tá aqui sim. Esse, eu aposto nele. Qual é o seu nome? Vanderlei. Preparado, Vanderlei? Preparadíssimo. Preparadíssimo. Isso. Quantos metros, Vanderlei? 98. 98 metros? Centímetros? Centímetros, rapaz. Eu estou apostando em você, irmão. Vocês têm força. Isso. Aí está por ar. Vamos lá. Estica a perna, estica a perna. Minha perna é curta. Como é que eu vou esticar, pô? Isso é verdade. Olha o meu ovo. Antônio! Dona! Não sei, filhado. Tá bom. Tá bom. Olha o vermelhão ficando a perna, já. Nem bem começou, já deixou marca, já. Caraca. Vamos lá. Antônio! Júnior! Ei, 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 ei. A perninha do pequeno atraso. Olha a perninha do prenda. Vamos lá. Antônio! Júnior! Júnior! Os caras tão nervosos. Olha a paulada, irmão. Dá uma ligada. Pequenininho, mas tem força. Já o torno! Antônio Nunes! Sem expressão. Doeu não? Nada. Ih, esse aqui é macho, hein? Ele vai arrebentar o pequenininho, velho. Como é que é a ginástica? A preparação. Antônio! Nunes! Nunes! Ai! Ai! Olha isso! O Júnior arregalou desse tamanho, velho. Vai lá, Vandele. Vai lá, Vandele. Olha o esquivinho dele. Antônio Nunes! Eu tava apostando nele, né? Vai pra lá. Vai, velho. Daqui a pouquinho, você vai conhecer quem fica e quem sai aqui no Antônio Nunes Games, edição gigantesca. Roda aí. Antônio Nunes! 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 Já viu que era gringo também, né? Cê sempre paga esse mico, velho? É que cê viu esse cabelão bonito, assim, achou que era gringo. Cê achou que era gringo? Cê achou que era um... um... Capacete da Austrália! Não, mas isso aí o cara mandou uma peruca legal, tá bonito. Peruca natural. E onde você está? Paris. Paris! Paris, Paris, Paris Hilton. Nossa, velho meu! Que Paris Hilton, filho! Você gosta do croissant, bengala? Bengala, sim. Gora da bengala. Eu preciso. Se você responder corretamente a pergunta, eu te dou um sutiã novo. Pra deixar os peitos em pé, vamos lá. Qual é a capital do Brasil? Hein? Brasília. Ganhou o sutiã da menina aqui. Você vai tirar o sutiã dela. Ganhou, pode? Pode dar, não? Claro que sim, posso. Pode? Opa! O dele está maior que o teu ainda. Olha que beleza. Vamos ver se você fica louco, olha. Estou ficando louco. Estou ficando louco. Louco. Tchau, Paris. Cuidado para não queimar a teta. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O cara fechou a mão e deu no ovo do outro, velho Senta aí, senta aí que o segundo round já foi Daqui a pouquinho você vai saber quem é o grande finalista do campeonato nacional de Antônio Nunes Não sai nem não A paixão que estou sentindo, sentirei eternamente Apaixonado, hein, mestre? Você canta pra mulher essa música? Não, isso é pra qualquer um ouvir que quiser ouvir É mesmo? Então vai Mais uma palhinha Alguém me falou que você me enganou Hã? Teria sido melhor ir ver o Pelé Dá ligado, o cara deve estar cheirando Merlin Olha o que tem de mosca nele Que isso, bicho? Ô, irmão, você não tomou banho hoje, filho? Olha o que tem de mosca em você, filho Você não tá trazendo isso aí pra mim, filho Eu não, nós vimos lá de longe Quantos dias você não toma banho? Olha o tanto de mosca que tem aí Cara, faz uns quatro dias, mano Sério? Vai tomar banho demais, pelo menos, filho Sai de perto, quer passar pra nós isso aí, irmão Dá licença Tchau, filho, vai tomar banho Olha, olha lá, cara Olha o tamanho do buraco dessa pessoa Olha aqui Jesus amado, filho Como é que você conseguiu fazer isso? Ah, aos poucos Mas você gosta do buraco grande ou não, filho? Não Depende do buraco Você tem namorado? Não Com um buraco desse tamanho é fácil arrumar namorado, hein, filho Vários buracos, né? Começando a grande final do Antônio Lunes Games Cezinha, tá pronto, irmão? Com certeza Então rebenta Olha a cara de medo, olha a medo Antônio Lunes! Vai lá, vai lá, você Desconta, desconta, Vanderlei Antônio Lunes! Vem pra cá, vai Antônio Lunes! Vou sair daqui sem uma perna Antônio Lunes! Você tá doendo com tanta força Que o cara tá caindo, Cezinha A galera tá toda aqui O pessoal vai decidir agora Quem vai ganhar? Palmas pro Cezinha! Cezinha do céu, velho